E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu estou de boa! Vocês estão de boa? Eu estou muito de boa! Galera, a gente está muito de boa hoje, por quê? Hoje eu estou aqui com a Bruna e com a Karen, para a gente fazer uma tag. Essa tag vai ser a tag de quem é mais provável. Eu pedi para a galera lá do meu Instagram mandar perguntas para a gente descobrir aqui quem é mais provável a fazer alguma coisa. Pelo que eu já estava vendo ali, tem várias perguntas aqui, diretamente para a Bruna. Pelo que eu vi lá, tem várias perguntas diretamente para a Karen e para mim, galera. Tem muita pergunta também. E hoje a gente está aqui para fazer isso, para descobrir quem é mais provável a fazer qualquer coisa. Está preparada para agir com sinceridade, Bruna? Que você está ligada que esse vídeo tem que ser sincero, né? Sou sincera! Se é para falar, eu vou falar. Está preparada também, ou cara? 100% sincera. Olha, olha, hein? Bom, galera, o negócio vai funcionar da seguinte forma. As perguntas estão aqui, ó, no meu Instagram e a gente vai selecionar algumas. No momento em que eu fazer a pergunta e falar quem é mais provável, todos vão levantar uma plaquinha com um nome. No caso, tem uma plaquinha para você, tem uma plaquinha para mim e tem uma plaquinha para você, cara. Vai funcionar desse jeito, mano. É sério. Pelo visto, tem muita pergunta polêmica aqui. Então, vai segurando. Vai segurando. Bom, agora que vocês já entenderam, eu queria pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram. Para quem não segue, a gente segue lá agora. E para você aí que quer divulgar o seu produto com a gente, que quer divulgar a sua marca, não esquece de seguir a Agência Mundo 021. As meninas estão junto comigo nessa. E para mim também, vocês sabem aí, ó, quem já tentou contato comigo para fazer alguma publicidade, sabe que eu sou enrolado para responder aos e-mails. Então, isso aí acabou, tá ligado? Acabou. Agora, mano, Agência Mundo 021. Sua marca merece estar no topo. Ó, vamos aqui, ó, para a primeira pergunta de quem é mais provável. Essa, eu que vou selecionar. É do Nascimento. O Nascimento mandou aqui. Quem é mais provável dormir sem tomar banho? Hum, essa aqui, ó, eu vou ter que selecionar aqui uma amiga minha. Eu acho que é o Mike. Eu acho que é a Karen. Por que eu? Eu tô no meio de dormir. Sério, isso que eu te vendo. Sabe por que eu acho que a Karen pode esquecer? Porque ela é meio lenta no pensamento. Você vai me chamar de lenta. Não, na verdade, é a pergunta. É pedido e lenta, não, vai. Não é só o que você fala para a menina? A pergunta aqui, galera, não é quem dorme sem tomar banho. É quem é mais provável dormir sem tomar banho. Ou seja, a gente não está afirmando nada. Então, vocês acham que eu tenho que falar? Homem faz isso. Direto homem faz isso. Mais ou menos, normal, normal. Beleza, né? O que faz, Mike? Eu não consigo, mano, porque o meu pé, tá ligado? Fica aquele negócio, não rola, sabe? Aquela carne. Ó, vou dar aqui o celular na aula, Bruna. Ela vai escolher a próxima pergunta de quem é mais provável. Dá uma selecionada aí, Bruna. Fica à vontade. O negócio tem que ser zícaba. Tá, é quem é mais provável ficar mais pobre primeiro. Ai, eu vou falar. Eu acho que é eu, né? Eu acho que eu também. Porque olha, eu gasto, hein? Eu gasto demais. Mas ninguém confia em si mesmo. Eu não. Ai, você viu o negocinho, você já está comprando. Nem precisa, não precisa. Ninguém confia em si mesmo. Todo mundo está achando que vai gastar o dinheiro, mano. É uma coisa ruim. Bom, vou fazer o seguinte agora. Eu fiz da Karen. Escolhi uma pergunta aqui pra ver quem que é mais provável. Vai lá, Karen. Escolha uma perguntinha pra nós. Quem é mais provável ter beijado mais bocas? Nossa, essa daí eu acho que é o Mike. Já fala na lata mesmo, entendeu? Ah, ele me... Eu assumo. Eu assumo. Eu assumo. Eu assumo, né? Vocês não têm XJ. Vocês compram a XJ, vai ficar louco. É, fica. Fica. Sai pegando geral. Não, no passado eu fiz isso, né? Então eu não vou comprar, não. Não quero pegar isso. Por isso que eu comprei uma Z4. Aí não tem rolo. Agora eu vou comprar. Comprei uma Z4, não tem problema não, viu? Não, galera. O negócio é a XJ. A Z4 vai lá. Agora ele pode escolher, tá? Você viu o vídeo daquela Z4? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Pergunta aqui do Robinho. Quem é mais provável ficar com o dentinho? Nossa. Ah, quem é mais provável? Quem é mais provável ficar com o dentinho? Coloca a Karen. A Bruna. Eu vou colocar a Bruna também, porque o dentinho manda... Porque o dentinho manda altas pedradas. O dentinho manda altas pedradas. Altas pedradas na cabeça da Bruna. Você te joalava. Não tô entendendo, tá? Aquele dia ele tá tacando um árbitro na sua cabeça. Meu Deus do céu. Será que a Bruna ficaria com o dentinho? Não sei. Mas eu chipo. Ela ficaria com o dentinho. Você não chipa nada. Não chipa nada, não. Eu acho que dá pra colocar até no título do vídeo pra galera que é mais barato. Eu chipo. A Bruna ficaria com o dentinho? Como é que é o chip dele? Excelente pergunta. Bom, vamos lá. O chip deles é da Tina. Ó, vamos pra próxima aqui? E a Bruna que vai escolher a próxima pergunta. Vamos que vamos. Tá, quem é mais provável começar a namorar esse ano? Quem é mais provável começar a namorar esse ano? Ah, eu acho que é a Karen. Eu acho que é a Karen também. Eu sou a Gabbruna. A Karen, ela é bem apaixonadinha, sabe, gente? Eita. Ela tem uma carinha assim de pessoa apaixonada. E ela terminou? Ela terminou a pergunta. Exatamente, eu acabei de terminar. Vocês querem falar de novo? Não, mas aí, Kuta. Ah, você terminou, então ela vai conhecer pessoas novas. Não sei se você notou, porque ela anda meio carentinha. Você tá carentinha? Tem um cara aí que tá carentinho também, que tá... Então, eu acho que... Só vou avisando que aqui na casa não vai ser negócio de Lua de Bela não, hein? Verdade, não pode. Ir a casal? Senão o Maicon vai começar a cobrar. Vocês fazem? Sem a ordem do quarto, se quiser namorar aqui. Não brincando, gente. Brincadeiras à parte. É, bem à parte. Ó, só porque ela é quase remela o seu crush? É. Fica de boa aí, senão revela, hein? Vamos para a próxima pergunta. Ficou humildo, né? Nossa, viu só? Aí tem, aí tem. Se esse vídeo aqui bateu, ó, 200 mil likes, eu revelo o crush da Karen. Nossa, tem que bater, gente. Tem que bater. Só que 200 mil likes, né? 200 mil likes. 200 mil likes, né, gente? Escolhe aqui a próxima pergunta, dona Karen. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Para aí, para aí, para aí. Enquanto isso, ó, lembrando, você que não tem esse boné aqui ou a camiseta do canal, eu não compro a camiseta do canal no momento. Mas no meu site também, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, beleza? Você não criou uma camiseta do Jack? Quem sabe, né, não faz aí uma camiseta do Jack? Quem é mais provável dar PT? Ah, eu acho que é o Mike. Por que o Mike? Jesus, eu não consigo segurar a gente coisa no meu site. Ah, mas você tem cara de que bebe, né? Eu também acho. Eu não bebo e a Bruna não sei se bebe, então é o Mike. Você bebe sim. Mike bebe mais que eu acho. Você bebe sim. Ó a treta. A Karen bebe, mas ela bebe bem tranquilo. Só porque eu bebe o dia. Então eu acho que é a Karen que é mais provável, sabe por quê? Porque eu bebo de vez em quando. Ou seja, o meu organismo está acostumado. Ela não. Ela tomou uma bolinha a mais e ela vai cair. Você cai duro no chão, filha. Realmente. Se raciocínia, você pode cortar. Ah, agora eu quero ver. O negócio está ficando empolgante aqui, velho. Meu Deus, está ficando empolgante. Porque é o rabo meu que está no negócio, né, filho? O de você. Vamos ver aqui. Ó, o Endel diz. Quem é mais provável perder a paciência? Ixi, esse aqui eu não tenho nem sombra de luz. Não vou nem trocar. O Mike já está aqui. Eu? Dona Bruna, filha. Dona Bruna é estressada. Você é bravinha, ó, desse tamanzinho aqui. Brava, brava, galera. Brava. 1,55, porque eu diminuí, né, Mike? Eu diminui. Você diminuiu? Eu diminui. Mas como assim? Não sei, também não está entendendo. Eu acho que você está levantando muito peso, está te espremendo. Eu também acho. Eu sou bravinha, de verdade, gente. Assim, o que eu tenho de 1,55, né, é tudo na braveza. Meu Deus do céu, dá até medo. Dá até medo, gente. Olha o tamanho da fera. Escolhe aqui uma próxima pergunta para a gente ver. Bom, eu achei aqui uma. ó, quem é mais provável cagar na casa do Olívio? Boa. É eu? Eu não estou nem aí, se eu estiver com vontade, mano. Se eu estiver com vontade, galera, faça no banheiro do mercado, no banheiro da escola, no banheiro do busão. Eu só consigo enxar a minha patente, mano. Eu também. Acho que a bunda reconhece. A bunda é frescura. Não, gente. Ah, mas quando você está ali no seu banheiro, não é melhor? É melhor, mas... Eu não consigo. Só se estiver com uma diarreia danada. Melhor do que passar a vontade é ir no banheiro, né? Vai soltar o banheiro. Está ficando pesado demais para mim, Ziquinho. Meu Deus. Eu passo para a última pergunta aqui. Última pergunta do vídeo, está ligado? Ainda passou de medo, ele está entrando nesse toque. Ó, Ramon perguntou aqui, ó. Vocês vão falar que eu estou de zoeira. Mas quem é mais provável mijar na piscina? A Karen. A Karen é preguiçosa. É a Karen. Eu não. A Karen lenta. A Karen vai rar. Ah, não. Vou suar, então, com mais. Até eu sair da piscina. Não, é. Até eu sair da piscina. Até eu sair da piscina, vamos fazer comigo e ninguém vai ver. Eu sofro bullying. Gente, você não... Eu vou mijar na piscina, eu vou ser minha na piscina. A Karen é lenta, é ela. Já deu. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, que é muito importante. Comenta aqui abaixo a opinião de vocês, porque eu estou de olho em todos os comentários que vocês estão deixando aqui embaixo. Estou respondendo vários, estou dando amei em vários comentários. Então, o seu comentário é muito importante. Lembrando, se esse vídeo aqui pegar 200 mil likes, a dona Karen vai ter seu crush revelado. Eu concordo, eu concordo. Você vai ver. Mas aí, primeiro eu vou achar um crush, depois eu revelo pra você. Eu já chego revelando, mostrando foto já. Nossa, polêmica. Pode bater. Já chego mostrando foto já. Que foto? Já chego mostrando uma foto já. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 Tchau.